Dá na cara Vai embora, você não vai me convencer Vai embora, vai ser muito melhor assim Se você ficar, vai me fazer sobre o prazer chorar Não reivindicar mais, viver contigo sem poder te amar Se você ficar, vai me fazer sobre o prazer chorar Não reivindicar mais, viver contigo sem poder te amar Te abraçar, ficar chorando perto de você Ao mesmo tempo longe meu coração Não quer mais viver Mas pelo igual, dançou de sofrer Como o cheiro Riba! Riba! Porra só recado Esse é o meu, é o seu É o nosso forró Alô, chamo-lá Eu sou amado Eu sou amado o seu dedo Reginaldo Ross Hoje eu vou beber até vingar de toque Nação quando eu me me agarro no peito do chão E não estou amado e me agarro no peito do chão Hoje eu quero apanhar essa tristeza Nação você não faz ideia Vamos dar meu coração Hoje eu estou amado e me agarro no peito do chão Hoje eu vou dormir no peito do chão Eu sou amado e me agarro no peito do chão Para dançar já vem Deixa me agir O caçom O mambo a mente e o chão Aumenta o seu aí E não me leva mal Não me julgue porque tô batendo Eu sou garoto de Javapá Acabei de presenciar A mulher que eu amou Isso tá doendo Caçom Bato o seu dedo Reginaldo Ross Hoje eu vou beber até vingar de toque Caçom O teu embriagar E nem me deixando E não estou amado e me agarro no peito do chão Hoje eu quero apanhar essa tristeza Caçom Você não faz ideia Vamos dar meu coração Caçom Bato o seu dedo Reginaldo Ross Hoje eu vou beber até vingar de toque Caçom O teu embriagar Me joga no chão Ivo na espada Me brinca em minha moça Hoje eu quero apanhar essa tristeza Caçom Você não faz ideia Vamos dar meu coração Caçom Hoje eu vou dormir no chão Alguém me segura pra não dormir no chão Para dançar meu R&D Caçom 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 Cochão Caçom 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 E vai trair o marido, em pleno da lua de mel E vai trair o marido, em pleno da lua de mel E vai trair o marido, em pleno da lua de mel Eita, porração, balançamos lá Você pensando que iria sofrer Tava enganada, acostumada Eu sempre pedi pra voltar Você pensando que iria chorar E vai laçada, desesperada Eu sempre pedi pra voltar Uma vida sem nada, fica calada E tem muita chance, você não aprendeu Vai ficar boiando, eu tô avisando A vida é assim que manda sou eu E chama a gata pra sair Você pensando que iria chorar Tava enganada, acostumada Eu sempre pedi pra voltar Você pensando que iria sofrer E vai laçada, desesperada E eu sempre pedi pra voltar Uma vida sem nada, fica calada Te dei muita chance, você não aprendeu Vai ficar boiando, eu tô avisando A culpa azul e quem manda sou eu E chama a gata pra sair O uísque, o congelo, vai ter esmantelo Pra quem tá chaprando Que quebra a capsa, sai Que bateu galento Xabrinha, xabrinha, xabrinha E eu fico, bora E chama a gata pra sair E aí O uísque, o congelo, vai ter esmantelo E aí O uísque, o uísque, o uísque Aí o uísque, o uísque Daqui um pouquinho, o uísque O uísque, o uísque Vai ficar na área E aí Boa sorte, Xanin É isso que eu desejo a você Deixa dessa palhaçada De ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara E não me quero mais Embora o cara acha que eu tô bem Embora o cara acha que tá legal Mas se você me perguntar E não tem por que tu Porque tu tonto sensacional Ah, 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 ah É isso que eu diria e chamar Ah, 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 ah Porque tu tonto sensacional Ah, ah, ah É isso que eu diria e chamar Ah, 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 ah Porque tu tonto sensacional Eita palhaçada A história continua Vamos dançar Vamos dançar Agora meu parceiro É o Andrazinho É o Andrazinho É o Andrazinho, Samu Boa sorte, Xanin É isso que eu desejo a você Deixa dessa palhaçada De ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara E não me quero mais O cara parece que eu tô bem O cara parece que tá legal Assim de ser me perguntar charmou E só Porque o tonto sensacional Ah, ah, ah Ah, ah Isso que eu diria e chamar Ah, ah, ah Ah, ah, ah CRISTmnoto sensacional Ah, ah, ah Ah, ah Isso que eu diria e chamar Ah, ah, ah Sensacional Ô, na parração gostoso Vamos, chame lá Acolhando com força Bota pra quebrar Chegou no seu chão Quem ama de verdade quando bebe, liga Desenvolta os blocos Mas uma noite nessa resolveu sair Chamou suas amigas pra se beber A nossa casa vai tomar Só na verdade Bateu na raia Não rogou ele na adolescência Acho que eu não mereço tanta sacanagem Mas não bebe, não lembra de mim E nem senti saudades Quem ama de verdade quando bebe, liga Liga o prazer quando bebe, lembra Entre o maior, já não se controla Quem ama de verdade quando bebe, liga e chora Quem ama de verdade quando bebe, liga Liga o prazer quando bebe, lembra Entre o maior, já não se controla Quem ama de verdade quando bebe, liga e chora Quem ama de verdade quando bebe, liga e chora Quem ama de verdade quando bebe, liga e liga Sei que eu não me lembra Entre o maior, já não se controla Quem ama de verdade quando bebe, liga e chora Quem ama de verdade quando bebe, liga e chora Entre o maior, já não se controla Quem ama de verdade quando bebe, liga e chora Galera do Iparnavite, meu parceiro Pica Pau Tanta galera que dá prazer, que faz um abraço Sigo no sucesso Fufu Moral Esparável pro Brasil, fufu Um abraço, meu parceiro João Pau Aqui em Mariano, só presta se amanhecer o dia Se amanhecer o dia, se amanhecer o dia Se não tem valor E o amigo tocador, amém que o privilhado E o bom da sua presença de manhã é o coxista O tocador, amém que o privilhado O bom da sua casaça de manhã é o coxista O coxista do abito, quem ama, quem não quer Quem é que não gosta, quem acha bom Lama o chaco, o saranque, a gente segura As meninas chamam, choque pra comer batom É pra comer batom, pra comer batom As meninas chamam, pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom As meninas chamam, pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom As meninas chamam, pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom Esse chaco, esse chaco suingado tem que ver o gostinho de batom É pra comer batom, é pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom Esse chaco suingado, é pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom Meu parceiro, é pra comer batom, é pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom, é pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom Sou Dodunha, sou Pedro e sou José O meu bispo, vocês já sabem qual é Pamela doido, é preciso O bobo bagado, sou o abordeiro Fino apaixonado O bobo bagajado Eu não amo Sou o bobo bagajado É de Pancará Eu sou o seu babeiro Fino apaixonado O bobo bagajado Eu não amo O bobo bagajado O bobo bagajado O bobo bagajado E Pancará Se o que vejo de pelo no sertão É o carne comendo na bolinha E o sorriso na boca das meninas E o segredo que tem seu coração Acompanhe as máscaras de São Estouão Sou doutor de São Pedro e São José O meu bispo vocês já sabem qual é Mas me perdoe se isso for pra cá Eu sou uma queira que viva apaixonada O bobo, bobo, maquejada e mulada O bobo, bobo, maquejada e mulada Sou uma queira que viva apaixonada O bobo, bobo, maquejada e mulada Sou uma queira que viva apaixonada O bobo, maquejada e mulada Piano, chega mais Essa é pra galera Uma a todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O desejo, o beijo E o desejo, o encho E a lembrança é na gente Na gente não foi Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Bota o bebê do desejo Pra vim lá Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi buscar Pra reconciliar A gente é mais igual E o bebê do desejo E o bebê do desejo Aqui estou, aqui estou no lugar de cheiro, Eu vou lutar por nós, o que eu vou lembrar da gente. Mas pensar que a minha vez é, no terceiro Deus um beijo, E o Deus um beijo é a sua, e a lembrança faz a mim, Fazer o amor. E o Deus um beijo é a sua, e o Deus um beijo é a sua. Pode ser meu destete, pra tentar, do jeito que eu quero. Eu tô mandando agora, um táxi que buscar, Traga a gostilha, pra gente é a paz igual. E Javi, vai sair do chão, gargou, vamos lá. Dança Javi, dança meu amigo. Ela se balançar de um lado dos homens mais, vai. O Deus um beijo é a sua. 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 E o Deus um beijo é a sua. O Deus um beijo é a sua. O Deus um beijo é a sua. E a terra chama acesão, e o povo da paixão. Eu sou dependente, do cigarro e da bebida, Acabou na minha vida, só por causa de você. Eu já dançou na sala, eu sou dependente, do cigarro e da bebida, Acabou na minha vida, só por causa de você. Eu já dançou na sala, eu sou dependente, do cigarro e da bebida, Eu já dançou na sala, eu sou dependente, do cigarro e da bebida, Eu não quero mais chorar, Deus me livre. Eu já dançou na grande casa, de uma bebida, E a derrida Alegra, eles aqueles filmes, Eu sou dependente, do cigarro e da bebida, Eu já dançou na nossa. E pra tarde amei O Davi do André Sem papel no meu Automame Eu vou vir por mês E te diria uma vez Com toda lembre de você E eu vou mandar O meu estilo de roupa e chavar E até a minha assinatura Eu vou te encontrar E de Adel Embora eu não durma E peste-te-toma E de bico de prata Eu pensei fazer uma máscara Usar a portada Leite de contato Agora sou outra pessoa Não fez por que entrar Mudei a marca do pé Com o que eu desodorante Eu não hidrato Mas a minha é um técnico Mesmo hidratante Mudei o rosto Musical, pintor, um jornal Eu era sendo antigo A senha do cartão de grato Seu cifre de neto Não foram bastantes Só arrastando meu Parajão Fazer um transporte Mudei a marca do pé Com o que eu desodorante Eu não hidrato Mas a minha é um técnico Mesmo hidratante Mudei o mesmo Musical, pintor, um jornal Eu era assinante A senha do cartão de grato Seu cifre de neto Não foram bastantes Só arrastando meu Parajão Fazer um transporte Só arrastando meu Parajão Fazer um transporte Só arrastando meu Parajão Fazer um transporte Chama no garoto É só no duro Chego na recordação Vamos lá Vamos lá Música Meu parceiro Meu parceiro é no chão Esse amoral Estourado em todo No canto do norte Vai, meu parceiro Ficou Vai, meu parceiro Saco, lês, danado Ai, 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 ai Vai, minha braçada Seja no meu outro lugar Fica em pé, que saco Ficou, zé Saco, lês, danado Ai, 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 ai Vai, minha braçada Ela me aperta no escuro Na carenta Já dentro do mundo Ela me aperta no escuro No dor No dor No dor Tá me tremendo e segura Na carenta Na santa No dor Ela me aperta no escuro No dor No dor No dor Tá me tremendo e segura Na carenta Na santa No dor Ela me aperta no escuro No dor No dor No dor Tá me tremendo e segura Na carenta Na santa No dor Se uma canção me lembrar Quanto ceder, não ouça mais Se o bebê me recordar Quanto te marcar, não ouça mais Já não me preocupo, eu vou por alguém Se eu deixar comer, me ouvir de homem Mas quando o coração não me enxergar Vai me deixar lembre de sanar Quanto é de saudade, o coração vai me desresar E me deixar lembre de sanar Quanto é de saudade, eu quero ver E não se vai poder danar de coração Se algum lugar me lembrar Troque de rota, não passa lá Se o bebê me recordar Troque o canal, é só desligar Já não me preocupo, eu vou por alguém Se eu deixar comer, me ouvir de homem Mas quando o coração não me enxergar Vai me deixar lembre de sanar Lembre de sanar, meu coração vai me desejar E me deixar lembre de sanar Lembre de sanar, meu coração vai me desejar E me deixar lembre de sanar Lembre-me de sanar, meu coração vai me desejar E do meu salão, do meu salão, do meu salão Vai mudar na minha coração Você pode mudar o seu endereço, a sua casa Pode mudar o número do celular Mas o seu coração não tem como mudar Mesmo fazendo que o lascante Ele ainda vai bater em torno do meu coração Vai até você Em cima de muito chat Com razão Balancha, moleque Cunhante, 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 cunhante Eita, do fundo do baú Eu gosto é do peneirado Na minha casa tá sobrando espaço Eu badei de mim um pedacinho Deixa pra você Na minha casa tá sobrando rio Sobrando na parede que é burra da revenda Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora E você deita e você deita e você bate na zinha de embora Nosso amor não demora Logo acontece E você deita e você bate na zinha de embora Nosso amor não demora Logo acontece Pode viver, aleluia, amor E eu não vou A minha vida A pessoa com fogo Pro fogo Nosso amor Tá doido e chato Mas não a gente malgradado Por ninguém De novo, é? Bora! Ei! Toma e short É só recordações Pra gente pensar na dois Bora! Bora! Bora, minha galera! Show! 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 Arraio! Desce, mãe! Na minha casa tá sobrando espaço Bota de mim um pedaço e esse beijo só pra você Na minha casa tá sobrando rio Chora como na parede que é burra da revenda Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora Se tiver aqui você bate na zinha de fora Nosso amor não demora Logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente ri, a gente chora A gente ri, a gente chora Se tiver aqui você bate na zinha de fora Se tiver aqui você bate na zinha de fora Se tiver aqui você bate na zinha de fora Logo acontece Pode viver na alegria, amor E eu não vou A minha vida Pro fogo Nosso amor Tá doido e chato Mas não a gente malgradado Por ninguém De novo Pode vir em uma alegria, amor E eu não vou Tá nem aí Pro fogo Nosso amor Tá doido e chato Mas não a gente malgradado Por ninguém De novo De novo Em clima de história É um atrás da outra Vamos chato Vamos chato Bora nós Show Agradecer também a Mariano Pelo convite Ação Domingo Tô em chão Você se escolhe Bora lançar Temos que alançar Temos que alançar Temos que alançar Tentando arrancar do bem desse amor Que é mais forte que eu Com a tatuagem no meu rei Deu bem por mim Mas o que posso fazer? Só não consigo me procurar da cabeça Eu tento te esquecer Mas o meu coração me pede não te esqueça Mas o que posso fazer? Só não consigo me procurar da cabeça Eu tento te esquecer Mas o meu coração me pede não te esqueça É pra dançar a dois Para dançar, para curtir Fala meus parceiros, na galera Na área, show, show, show Ação ou emoção Pra onde eu era ação? Mas eu devia escolher Totalmente sem noção Eu digo que não e ele existe em querer Conflito comigo mesmo Tentando arrancar do bem desse amor Que é mais forte que eu Com a tatuagem no meu rei Deu bem por mim Mas o que posso fazer? Só não consigo me procurar da cabeça Eu tento te esquecer Mas o meu coração me pede não te esqueça Mas o que posso fazer? Só não consigo me procurar da cabeça Eu tento te esquecer? Eu tento te esquecer Mas o meu coração me pede não te esqueça Mas o que posso fazer? Só não consigo me procurar da cabeça Eu tento te esqueça Eu tento te esquecer Mas o meu coração me pede não te esqueça Não consigo me procurar da cabeça Chama-se a manchela E eu, tô com a razão Valeu, chamo lá Apoio ele com força Com essa galera boa Um desafio de toda a galera Que tá presente Mais uma poleragem Essa foi pra galera Que tá curitindo o portão da nossa bolada Eu tô com essa discussão As caras não me dão atenção Peguei o meu celular Pra gravar o sábio, seu meu irmão Eu tento te arrolar Se hoje eu vou amarrar Os amigos de Saraxi Vai com você, vai com você, vai com você Eu tô com a razão Mas eu te gosto da problema Fui, partiu Bebê com a minha galera Fui, partiu Bebê com a minha galera Obrigado pra mulher Mas eu te gosto da pôr-de-a Fui, partiu Bebê com a minha galera Fui, partiu Bebê com a minha galera Show, 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 show Eita, porração Bora, meu parceiro, a gracinha É o lado do meu salto do chão A do meu dedo do chão Peguei o meu celular Peguei o meu celular Peguei o meu celular Se meu irmão Eu quero roler Se hoje eu vou amarrar Se eu sou amigo de Saraxi O Eto Gun Vai com você, vai com você, vai com você Eu tô brigado Com a mulher Mas eu te gosto da pôr-de-a Fui, partiu Bebê com a minha galera Fui, partiu Bebê com a minha galera Tô brigado Obrigado com a mulher Mas eu te gosto da pôr-de-a Fui, partiu Bebê com a minha galera Fui, partiu Bebê com a minha galera Obrigado com a mulher Mas eu te gosto da pôr-de-a Fui, partiu Bebê com a minha galera Fui, partiu Bebê com a minha galera Show, show É a descalação que eu vou Eu não quero saber que ficou A sobra Eu só quero o restinho da cinta Olha o meu parceiro, né É, eu sou Vai chorar Cheio feliz pra mim não Busca caro Cheio você tá do lado Eu me sinto tão dano Você sempre me ganha Nas goiãs E me espero cheio tem Acabei a sala Fazer uma semana Já falta você me chamar Pra eu sair com você E meu extrato Tá tão namorando Fazer de você me aceitar Até assumir por praxe Ei, porque eu te amo Eu não sei Mas quero te amar Tanta vez mais E na vida ninguém fez Você fez de menos de um mês Porque eu te amo Eu não sei Mas quero te amar Tanta vez mais E na vida ninguém fez Você fez de menos de um mês Ô mulherzinha corajosa É desse jeito que eu ato com o negócio Bebinha nos teclados Ao vivo e agora Cheio feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha Nas goiãs E me espero cheio tem Acabei a sala Fazer uma semana Já falta você me chamar Pra eu sair com você Mudei meu extrato Tá tão namorando Acabei você me aceitar Até assumir por praxe E aí, porque eu te amo Eu não sei Mas quero te amar Tanta vez mais E na vida ninguém fez Você fez de menos de um mês Porque eu te amo Eu não sei Mas quero te amar Tanta vez mais E na vida ninguém fez Você fez de menos de um mês Porque eu te amo Eu não sei Mas quero te amar Tanta vez mais E na vida ninguém fez Você fez de menos de um mês Porque eu te amo Eu não sei Mas quero te amar Tanta vez mais E na vida ninguém fez Você fez de menos de um mês Eita, porrazão gostoso Esse é o meu É o seu É o nosso Valeu Chamo lá Ao nível e jabir Dança meu gol Dança minha rinha E aí Luan Estilidade Não chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Era tudo pra você Levou as suas coisas Quando eu vi Era tão imaginado Mas o meu coração Nem se botou Com a mão dos tragos Já esperou Era onde eu estava Pra me mandar A intimação Vem do show Na vida e ainda Ombro dos padrões Ombro dos padrões O coração Seu Deus é mais sofrida Seu suízo é quem Ganhou nessa bandida Vem do show Na vida e ainda Ombro dos padrões O coração Seu Deus é mais sofrida Seu suízo é quem Ganhou nessa bandida Vem do show Na vida e ainda Não chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando eu vim eu era dona de nada Nem do meu coração Nem se botou com a mão dos fracos Só esperou ver aonde eu estava Pra me mandar a intimação E me deixou na vida ainda Já da verminha Ouvindo os vagão No olhos do coração Seu deixa mais chuprida Seu suízo é cagado nessa bandida E me deixou na vida ainda Já da verminha Ouvindo o vagão No olhos do coração Seu deixa mais chuprida Seu suízo é cagado nessa bandida E me deixou na vida ainda Ouvindo os vagão No olhos do coração Seu deixa mais chuprida Seu suízo é cagado nessa bandida E me deixou na vida ainda Já da verminha Ouvindo os vagão No olhos do coração Seu deixa mais chuprida Seu suízo é cagado nessa bandida Bora Bora Brasil Show papai Eu gosto de um reputado mais ou menos assim É show Elson Meça Jardim Tamo junto Tamo junto Eita meu sertão Vai carinho Bora meu saqueiro Eu me lembro do sertão No tempo de criança Onde vivi a vida Passei toda infância Desistou de santo Eu não vou esquecer E hoje eu guardo no meu corpo As acordações Desarmado na lembra Das minhas canções Amor que eu tenho Pelo meu sertão Me lembro do meu pai Pelas capoeiras Subindo a lã Da cinturadeira Pelas terras secas Dos sertão Da madrugada No clarão da lua Com o cheiro do talão Pelas terras escuras E do quebra da barra Aparecer Aparecer Mas sempre vou pra você Certão Mas sempre vou lembrar você Eu nunca vou te esquecer Certão Mas sempre vou lembrar você Eu nunca vou te esquecer Certão Mas sempre vou lembrar você Eu nunca vou te esquecer Certão Mas sempre vou lembrar você Eu amo você Eita, com razão Alô, chamo lá Dança, Jabir É o meu show, ó É o meu que o grande você É a mesa que tá lançado, meu amor E eu me lembro que você tava no tempo de criança Onde vive a vida, mas eu tô de busca Eu se estou estando, eu não tô esquecido E hoje eu abro no meu peito as recordações E já bato na letra das minhas canções Amor que eu tenho, eu não vou ser tão Me lembro do meu pai, pelas capoeiras Subido a água, acendo em ladeira E nas traga, cheio, eu não vou ser tão Que tá na madrugada, no clarão da lua Tão esperando na noite, pelas trancas escuras E no clarão da mar Aparecer Aparecer Mas sempre vou lembrar você Chardão, mas sempre vou lembrar você Eu nunca vou te esquecer Chardão, mas sempre vou lembrar você Eu nunca vou te esquecer Chardão, mas sempre vou lembrar você Eu nunca vou te esquecer Chardão, mas sempre vou lembrar você Eu amo você Cadê a gente cá também Agradecer o nosso parceiro Que nos segurou até a gente chegar Detalhe, um abraço carinhoso, meu Deus É o X, o Chardão, valeu? Estamos juntos Desce, desce mais um E aí, caparrazão Tá loucura Chardão, chardão Tá loucura Chardão, tá loucura Chardão, tá loucura A água que chegou 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 Alguém que sabia de tudo Da recepção me ligou Mandou pra galáver e papel Anotar o nome do motel O quartel 53 Inferno a sempre machuquei Peguei o meu canto Bandei a cidade E quando cheguei Naquele lugar Cheguei a água que chegou A água que chegou A água que chegou A água que chegou Foi 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 chamado e foi cruel Já é vergonha e fiel Balão do Xaboná A tua força que abraça É grande, é grande, é grande Bora dançar, Xabim Dança na galera, chega mais A noite é a cura nossa Obrigado meu parceiro, Mariano O show, tá bom? Eita porração Falou, Xaboná Bota na galera A galera não quer conversa Quer dançar Bora pro mundo E todo mundo diz o que os olhos tu vê Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente que ir Não me diz porque a canoa que não tá Também me chorando Se eu me matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda não que a gente fez eu vou Se tá tudo bem, você me pensou Que o pé se manda, nada estou Porque eu vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Vou morar no bar Eu beijo no bar E toda saudade que tá Quando eu me cuidar E eu tô sofrendo E eu tô sofrendo Mas vindo carinho Não tá me escutando Tô te chamando E tanto seu nome Mas ainda estou aqui Voltado pra mim Voltado pra mim Eu tô sofrendo E eu tô sofrendo Mas vindo carinho Não tá me escutando Tô te chamando E tanto seu nome Mas ainda estou aqui Voltado pra mim Voltado pra mim Eita, galera Tô gosteira que já vi E claro Que alegria Vai acontecer Tá bom Chama lá Meu parceiro Melio Chubo E todo mundo diz O que é que eu sou Estudei Pra que a tranquila O coração não senti Não me diz o que é que eu vou Estou aqui no bar Bebendo e chorando Chiume e madame Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda nunca a gente Desamou Estrada tudo bem Você ainda sou De péssimos Atrasa estou Porque vou te dar E deixa o que eu vou Fazer agora Vou morar num bar Beber pra fugir A hora da saudade Que dá Vai também Me cuidar E eu tô sofrendo Movendo e querendo Não tá me escutando Tô te chamando Criando Se eu não mais me disto Se eu não mais disto aqui Falta lá Do brasil Vão morar num bar Bebê pra fugir A hora da saudade Que dá Falta lá De me cuidar E eu tô sofrendo Movendo e querendo Não tá me escutando Tô te chamando Gritando Se eu não mais me disto aqui Falta lá Do brasil Falta lá Do brasil Valeu meu parceiro Mariano 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 Casachou Obrigado pelo convite Meu rei Valeu Tamo junto Agradecendo a minha polícia Que está aqui abaixo de Deus Capazendo a nossa segurança Graça, Jabir Graça, meu rio Grande do Norte Todo mundo Veja o que os olhos não vê Tá tranquilo Tá de boa O coração não sente Vista seu melhor abraço Seu melhor sangue Se aquele que arranca Eu Deixa seu idão em casa Pra seu coração Pra que eu falo no meu Meu Querido São melhor abraço Chama na sangue Já noite Dois de estrada Falta o Belém Falta o senhor Dela Dois Vai Precisa dela Eita Porra Falta lá Tio moleque É pra gente É pra gente É saca Pra que você é linda Dá tudo Deixa eu ver Olha Não tô querendo aumentar Sua autoestima A saudade Tenta ser minha menina Em um minuto Eu passo que ele não fez Que por uma vida Com você Então se eu falo Alô 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 Chama na sangue Da noite Dois de estrada Volta o senhor Na rua Se ele vai Precisa dela Falou só pra galera Do Rela Sozinho Também o show E o Bruninho Valeu a turma Do Rela Maravilha galera Do Rela Ele te abandonou Deixando a cilada Que você se meteu Deixou ter medo Deu amor Mas seu amor Do seu jeito Nas suas qualidades E dos seus defeitos Mas quando você é linda Dá tudo Que eu tenho Olha Não tô querendo Alô Mas a saudade Tenta ser minha menina Em um minuto Eu passo que ele não fez Que eu não acredito Com você Então se eu falo Alô Pra gente se ver Vai Deixa o seu melhor abraço Seu melhor sorriso Aquele que agrava o meu Deixa a solidão em casa Mas agora Seu melhor sorriso Aquele que agrava o meu Você nem vai Vem ter o seu melhor abraço Chamar o sorrisador de luz e esperar Descansir a vela boca Você nem vai usar ela Atenção minha galera Que quiser comer um espetinho daquele bem gostoso Pra curar o nosso parceiro Mariano Fica logo ali no cantinho da Casa Show Vai lá Mercadoria E o que? E o meu coração chorou 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 Mas ainda existe amor É pros corações E confundiu, meu Bora, meu parceiro Bora dançar, Japi Bora dançar, na dois Ainda não vive em coragem E afirmar a cama que a gente fez amor Pela última vez Pela última vez Que você está em nossos lençóis E na memória o calor do seu corpo O baixo do cobertor E assim me fez amor Será que você ainda deixou em mim? Será que o nosso caso teve um pique? Quero ouvir de você Mas eu preciso saber Mas eu preciso saber Que na cama tem peça em destijão Quero um paladro puro do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu E o meu coração chorou 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 Mas ainda existe amor Valeu, seu moleque, ao vivo e a cores, aqui em Jardim Nossa, mulher, horário, grave o show Será que você ainda pensa em mim? Será que o nosso caso teve um fim? Quero ouvir de você, mas eu preciso saber De nada, nem nessa decisão, quero mais no fundo do meu coração Que valeu a pena, tudo que a gente viveu Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda se esquemou Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda se esquemou É claro que existe É muito amor Boa razão Balança, moleque Acuia com força, Andrézinho do P.A. É o proprietário oficial dos mulepeiros do P.A. Tá com nós, tá em casa, é claro Eu sou o proprietário oficial dos mulepeiros do P.A. Na só que eu sou o proprietário oficial dos mulepeiros do P.A. Eu sou o proprietário oficial dos mulepeiros do P.A. E não deixou da bebida em minha mesa Hoje eu quero apagar essa tristeja Hoje eu quero apagar essa tristeja Hoje eu quero apagar essa tristeja Oh, caçom Com a mão, amando a mente e o chão Aumenta o som aí Não me leva mal, não me julgue Porque tô bebendo Eu sou garoto de Javapá Acabei de presenciar A mulher que eu amou Isso tá doendo Caçom Cê, meu Reginaldo Rossi Hoje eu vou beber A bebida de fog Caçom Com o bolo brilhado E me lhe deixar E não deixou da bebida em minha mesa Hoje eu quero apagar essa tristeja Caçom Você não faz ideia Vamos dar meu coração Caçom Cê, meu Reginaldo Rossi Hoje eu vou beber A bebida de fog Na segunda eu me brilhar Me joga no chão E não deixou da bebida em minha mesa Hoje eu quero apagar essa tristeja Mas se você não faz ideia Vamos dar meu coração Hoje eu vou dormir no chão Alguém me segura pra não dormir no chão Para dançar meu rio, né? Nossa, Javi Nossa, galera O chão se vale meu camarada O garçom O pavo aumente o chão Não me leva mal, não me julgue Eu já me fiz mais de 4 graus de cerveja Eu acabei de sear A mulher que eu amou Isso tá doendo E na segunda eu me bisco O pavimento o chão Agora eu me lhe abri E não deixou da bebida em minha mesa Vou jogar uma Mas eu vou pensar E a mulher que eu amou Que eu amou Me beijo no chão E quando eu espalhar me vim ter me beleza Hoje eu quero lá me pagar essa tristeza Já sei você, não faz ideia Como tá meu coração Hoje eu vou dormir no céu Na verdade, na verdade, isso não é uma música Na verdade, é um hino E a gente canta a tanta galera que tá aqui presente Vamos dar música pro Istão Bate um canchão Como inspiração Mas tivesse a sensação Que você me dá Cada vez maior Essa opção Analise em você Veja como dói Eu sou aquela luz Se você se apagou Aquele bem do norte Que não levou A poeira do chão E as nuvens do chão Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele bem do norte Que não levou A poeira do chão E as nuvens do chão Um abraço Um abraço meu parceiro Mariano E Neto de Zé Novamente vou Que se apagou Que se apagou Aquele bem do norte E não levou A poeira do chão E as nuvens do chão O seu amor Ainda mora nesse velho peito O sentimento Só não foi desfeito Ainda chora de saudade sua Me lembro bem Daquele encontro de hora Matada Eu ansioso com sua chegada É testemunhar o varão da lua O seu olhar Obrigado a gente que eu até me vi Cada palavra que eu te dizia Venha me troca um beijo carinhoso Porque era dó Hoje não passa de uma anestesia Amoroso É minha alegria Ainda esse amor gostoso E nem bem-vindo mais Sem hora lá atrás Olha o que restou Sem a menor razão O meu coração É cheio de amor Mas não se desfraça E puder só pra te esquecer E se a cor esquecer A vida é a vida é você Vem, vem-vindo mais Será lá pra trás Que era o que restou Sem a menor razão O meu coração É cheio de amor Para não se desfraça E nem me peça pra te esquecer E se a cor esquecer A vida é a vida E a vida é você E se a cor esquecer A vida é a vida E a vida é você E se a cor esquecer E passando a sinergia positiva E se a cor esquecer E se a cor esquecer